Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal por hoje, caro Brasil. Bom, se tu ainda não é inscrito no canal, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever, não paga nada, e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos aí, ó, a continuar comprando essas lasanhas. E também não esquece aí do like. Então galera, seguimos aí na saga hoje do Brava, nosso Fiat Brava aí que arrematamos no leilão, por R$ 6.140,00, é um Brava 99,2 mil com inacreditáveis 5.580 quilômetros. Não chegou a 6 mil ainda. Não chegou a 6 mil quilômetros, esse carro nunca fez revisão, nunca trocou o óleo, cara, nunca sai um parafuso desse carro, a bateria tava Fiat original, esse carro tá do jeito que veio da fábrica, tá tudo original, claro, tem algumas marcas do tempo aí, né, no último vídeo a gente deu uma boa lavada no carro, que não adiantou quase nada, o carro chegou, continuou branco, né, aí fizemos o polimento, aí sim, né, apareceu esse verde, olha que verde bonito, que verde metálico, olha aí, ó, que top, né, cara. Claro, ainda tem uns detalhezinhos aqui nas colunias, só que eu acho que eu vou pintar, tem que pintar, né, é o para-brisa, tem algumas marcas aqui de chuva ácida, só que não tá, vamos tentar tirar depois, não tá fácil, trocar aqui as paletas do limpador, pintar os braços, já vai ficar outro carro também, né, que... Bom, mas uma coisa muito importante, ó, esse carro ainda não funcionou, Kiki. Não funcionou, vamos ter que trocar o óleo. Ah, mas antes da gente começar isso aí, ó, primeira coisa, vamos dar um trato no interior, porque a gente mexeu só por fora até agora, né, ó, então vamos dar uma boa limpada no interior, tirar esses jornais, dar uma aspirada, passar um Stronder aqui nesse volante, cara, eu acho que vai ser bem simples a limpeza aí, ó, o carro já vai ficar novo, porque ele tava fechado, olha aqui, ó, aqui parece que tá limpo já, ó, nem parece que tá fechado. 22 anos, 23. 23 anos parado. É muito tempo. Eu acho que aqui vai ser um aspirador, um Stronder, e uma meia hora já vai ficar o interior novo. Esse carro já diz uma coisa, é muito, tá muito, tá novo, tá novo. Novo, novo, novo. Tem desgaste nenhum, não tem. Não, é tudo, tudo tem as etiquetinhas, é. Funciona tudo. Funciona o freio do pé, tá funcionando, beleza? O freio de mão. Não foi colocado o rádio, rapaz, olha lá. Não, esse é muito louco, né, cara? Muito louco. Olha aí, ó. Tá muito lindo, gente. Ele tá com a bateria no lugar já, ó, tá ligando a luzinha ali, tudo. Tem manual. Manual, chave reserva. Chave dele. Duas chaves reservas. Claro, tem umas marquinhas aqui no capô, por exemplo. Tempo, né? Mas isso aqui, ó, cara, isso aqui eu não vou mexer. Esse capô vai ficar assim, isso aqui é pintura de fábrica, esse carro não tem um retoque. Então, na pintura do carro, isso sim, eu não vou mexer na pintura desse carro, né? Eu acho que ele tá bacana, sim, isso aqui é marca do tempo. Isso aqui conta a história, né? O carro tava no depósito e aí, ó, as fezes das aves, dos pássaros foram caindo no carro aí, né? E tinha a goteira e acabou fazendo essas marcas aí. Mas resíduo, resina, tudo misturado, né? Então, você fez coisa de ferro. É, também é. Coisa de ferro que cai, das naves de ferro, não faz isso aí. Sim. Mas tu olhar a lateral, olha a lateral do carro. A lateral do carro é... É loucura. Os foróis também, né? Os foróis tá zero. Os foróis, zero, zero. Olha aí, os foróis, zero. Então, ó, nesse vídeo, primeira coisa, trato no interior, né? Tratinho básico, não vamos desmontar nada, não cabe nem desmontar nada nesse carro, né? Não, não cabe, não. Ó, vamos mostrar aqui o jeito tá o carpete dele, ó. Não tá feio, não tá muito sujo, não. Olha aqui, ó. Tanto que tava com jornal, né? Eu vou ter que guardar esse jornal, cara. Esse jornal eu vou guardar, sério. É dois mil o jornal? Fui de vinte e três anos. Vinte e três anos. Olha aqui, ó. Dezesseis de janeiro de dois mil. Tá aí, ó. Não lavou o carro e botou o jornal embaixo. Então, ó, carpete. A gente não vai tirar a bunda, não vai tirar nada. Não necessita. Extintor tá carregado. Tá? Tá no plástico, extintor, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá cheinho, cara. Aqui, não vim, bom, extintor não estraga. O Kiki tava lendo o jornal? Cara, que coincidência, tá louco, cara. Tá ali, ó. Aqui, ó. Tá onde que é? Aqui, ó. Zero hora, sábado, oito de abril de dois mil. E hoje é oito de abril de dois mil e vinte e três. Exatamente vinte e três anos tem esse jornal, cara. Aqui. Chega o tamanhoelinho, ó. Então, ó, primeira coisa. O trato no interior e depois, será que o Brava vai funcionar, Kiki? Não, não tocou o óleo depois. Tu acha que vai funcionar? Claro, vai funcionar. Vai funcionar? Parece que não, cara. O carro desse não... Mas... O Kiki tá encantado, aqui, ó. Olha aí, ó, a luz, espelha só. Olha aí. O carro de hoje não veio. Olha que tem o espelhinho aqui, ó, pra você olhar. Tá bonito. Ó, cabelo. Aqui, ó. Instruções de usar o ar-condicionado. Aqui, ó. Olha aqui. Ah, não vai me arrancar isso aí, né? O carro de hoje não veio mais com os tranços. Ah, o meu não veio mesmo nisso. Bate aqui, tchau. Vai fugir, cara. Vamos levar o nosso meu nenê. Olha aí, ó. O nenê do pai, a minha irmã, que tem sete anos mais que eu, então, ela vai fazer... Vai fazer trinta e nove, já. É o nenê. E vai, e vai. É o meu nenê. Mas ele leva. Eu faço a boia e ele leva. Aqui. Esse bravo aqui, ó. Enlouqueceu e já... Desde quando ele apareceu. Vamos trocar o... Eu achei que agora ele já ia acalmar, que tá brilhoso já. Vamos rezar o painócio pra ele pegar. Tá, tem um detalhe. Sabe o que que agora tu falou, assim, que eu tô torcendo... Pra não ter problema de bico injetor. Não, não vai ter. Se tiver problema de bico injetor... Não vai ter, só porque o carro é novo, cara. Quando ele usa muito gasolina, muito velha... Que ele começa a travar. Aí, tudo bem, aí... Bom... Eu acho que não tem, porque tá bem. Não, tá, mas deixa eu explicar por que que eu tô com medo do bico injetor. Que esse carro não é como qualquer carro pra tirar um bico injetor. Pra tirar o bico injetor desse carro, tem que tirar coletor de admissão. Então, pra tirar a coletora de admissão, tem que trocar até as juntas. Então, já tirei aí os tapetes do carro. Agora, vamos começar a aspirar tudo aí, ó. Olha aí, ó. A Vanessa tá... Ah, tá muito sujo. Não tá muito sujo, amor. Não, é que o Higino, ele quer conservar até a sujeira do carro. Não, 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 então tá muito sujo. Olha aí, aqui já tá aspiradinho. Olha a diferença que deu, Vanessa. A Vanessa tava falando agora, tá mais limpo que o Nivus. Tá mais limpo que o Nivus e ele não deixa agora entrar no chinelo. Antes da limpeza, né? Antes da limpeza, tá mais limpo que o Nivus. Bom, agora aqui a Vanessa vai dar um trato no volante. Ó, uma... Firma o antes e depois. Ó, vamos filmar o antes aqui, então, ó. Firma o homem. Aí. Cara, vai ficar zero esse volante. Tá zero, né? Só tá sujo, né? Aquele... Bem longe, tu já vê que ele tá zero. Olha o jeito que tá saindo aí. Um pouquinho sujo, né? A esponjinha tava zero, galera. Não é ela que vai dar sujo. Não, o volante é novo, novo, novo. Novo, novo. Não tem um detalhe. Olha isso. Tá muito mais novo que o do Nivus, com certeza. Não tem um detalhe ali, quem? Que volante mais lindo. Não, e agora aqui, ó. É, tava meio mais encaixada a tampa aqui da caixa de fusíveis, mas dá uma olhada na caixa de fusível. É tudo original. Olha aí. Tá como o seu de fábrica, Vanessa. Não tem um fio cortado. Galera, quem não sabe o que que nós estamos usando, isso aqui é muito útil pra limpar o carro. Os pincelzinhos, né? Os pincelzinhos. Lá na Maxi Tintas tem, mas olha, é muito útil mesmo. Porque olha aqui, ó. Um pânot não chega nos cantinhos ali. Lá na Maxi Tintas tem, mas olha aqui. Então, quando eu aspiro ali, ó, Vanessa já limpou o painel. Olha aí que coisa de louco ficou, ó. Limpou a porta, cara, parece que não tem detalhe, não tem detalhe. Que loucura. E agora a Vanessa vai limpar a pior parte do carro. Parece aquelas colônias que o cara faz, sabe, no laboratório. Uma colônia de mofo, de fungo. Olha que coisa bem feia. Mas tem Stronder aí, então? Não tem problema. Ah, Calitron. E olha aqui que apareceu. E o sumido. A galera tá perdendo. A galera tá perdendo. Cadê os vídeos? Tá sumido, tá sumido. Tá sumido. Vem ver o Brava aí, ó. Zero, cara. Zero, zero. Brava menos, não vou dizer que é o Brava mais zero do Brasil, porque tem Brava mais impecável. Não, mas é o menos rodado do Brasil. Não sei também, vamos ver. Não, não. Terminou o trato ainda. Pode até ser que fique impecável. É por dentro, é por dentro. Não, é que a lataria tem os... Mas aí é impecável porque já tem uma pinturinha. Agora a pintura original é o Osquenza. Isso é pintura original. Porque é um carro de 20 anos, impecável. Vai me desculpar, aí já tem retoque. É. Se não tem, me apareça. Se não tem, me apareça. A menos que esteja guardada de zero. Se tem aí, me mandem que eu quero ver. Se não tem, me apareça. Eu fico tão triste de olhar esse carro aqui, Vanessa. E pensar como é que estão os carros hoje em dia. Comparar com os nossos. O nosso Nivus é tudo plástico. Olha esse carro. Tem tecido de cima a baixo na porta, até dentro do porta-treco. Olha isso, Vanessa. É outro Nivus. Não dá pra acreditar na integridade desse carro, né? Olha isso. É só um Stronderzinho e tá ficando novo. Olha aí o painel, ó. Que louco. Não precisa nem muita coisa. Não. Só o que tá me deixando louco é esse vidro aí, Vanessa. Não, e é o que eu achei. Eu nunca pensei que eu ia ter problema com o vidro. Se tu entrasse numa concessionária Fiat, no ano 2000, olhasse um brava, era assim que eu ia encontrar ele. Olha isso. E eu ia olhar e ia pensar. Não tenho dinheiro pra comprar ele. Esse carro devia ser muito caro ainda. Com certeza eu não teria como comprar ele nos anos 2000. Cara, que top. Que top. Ia ser sonho de consumo, sem dúvida alguma. Olha isso. É tudo novinho no carro. Muito obrigado pelo serviço prestado aí, tá? Top. The Tyler. Vanessa The Tyler. Eu tenho certeza que quando é essas coisas que ele não tem pra ser, entra pra mim, né? Bom, agora estamos só esperando o mecânico-chefe pra colocar no elevador, baixar o óleo e aí sim vamos ver se vai funcionar. O pai almoçou aqui, né? Aí ele foi em casa só levar. Liga pra ele, liga pra ele. Vamos ver o que que ele tá fazendo. O que que tu tá fazendo? Aqui na casa botando a roupa da querida no arame. Ah, sempre as roupas. Não, o Gino podia me interligar aqui, ó. Que ele quer trocar o óleo do brava. Preciso de você. Tá bem, né? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Ah, era a roupa do arame? Era a roupa. Lavanderia. Tem umas pessoas que realmente estão acreditando que o pai tem uma lavanderia. Zoeira, galera. Ele não tem. Ele só lava muita roupa, mas não sei porquê. Três dias depois... Olha lá, olha lá, ó. Ó. Mas é sempre a mesma foto? O que que é? Não, nessa aqui não. Ó. Sim, no mesmo lugar, mas a outra foto não é assim. Ah, tá. O que ele quer jogar? Não é mesmo. Nós tivamos só te esperando aí agora pra trocar o óleo. Olha por dentro como é que ficou. Ó, que capricho, hein? Olha que carro, cara. É novo, 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 novo. Não passei a extratora, cara. Não precisou passar a extratora. Olha isso, cara. Eu só aspirei o carro. Tá limpinho os bancos, limpinho, limpinho, limpinho. Olha isso, cara. Bom, então vamos empurrar o carro agora aqui. Tá. Olha lá de trás. Ó. Tem que ficar concentrado na direção aí. Aí, na direita, na direita. Aí tem que virar mais, né? Aí, tem que... Aí. Vamos lá. Tem que ficar concentrado na direção aí. Tá. Bom, vamos levantar, então. Então, bora levantar o bravo aí no elevador. Baixar o óleo, trocar o filtro. Olha isso, cara. Tá lindo, lindo, lindo. Tchau, não dormi direito à noite. Juro. Fui dormir dois e meia e fiquei me acordando de hora em hora. Não é difícil trocar o óleo desse carro. Achei que ia ter que tirar o protetor de cárter, mas olha aqui, ó. Tem um espacinho pro bujão e o filtro de óleo é aqui, ó. Cara, tu vê o carro por baixo, ó. Motorzinho não tem um vazamento. Tudo direitinho, tudo certinho. É, só tem que lavar bem por baixo. Mas... Depois, depois. Cara, primeiro eu quero ver ele funcionar. Kiki, tu tem noção que tu vai ser a primeira pessoa a trocar o óleo desse carro? Esse carro nunca trocou o óleo, desse zero. Ah, mas o óleo vai ser trocado. Primeira vez, primeira troca de óleo do Bravo. Será que tem óleo? Não, tem, tá no nível lá. Tem. Olha aí, ó. Tinha tu ver, a viscosidade tá bacana ainda, ó. Ele tá bem escuro, né? Você tá com cinco mil quilômetros. Sim, mas quanto tempo tem esse óleo? Não, não, mas esse escuro aí é por usar. Entendeu? Esse é o cinco mil quilômetros. Esse carro, se eu não me engano, era pra trocar com sete no manual. Tava quase na hora de trocar. Deixou escorrer bem agora. Calma aqui. Calma aqui, calma. Tem que apertar. Tá saindo. Olha o filtro ali ó, original de fábrica. Um cilindro o motor ó, etiquetinha. Olha, do ar ó, climatizioni. Climatizioni. Faltou o filtro? Claro. Tia difícil arranque, arranque tá brilhando, cara, olha isso, cara. Sim, mas tem que tá, né? Carra é novo. Novo de vinte e três anos atrás. Sim, mas não, teve duas anos. Ó, vamos botar o coletor mais pra cá pra pegar um. Já tá meio fedorendo, cê olha. Bem. Olha, olha, nem tem olha aqui. Ah, tá vazio o filtro. Bem. Que estranho, cara. Olha aqui ó. Olha aqui o emblema da da lancha ó. Então ó, vamos colocar aqui ó óleo selênia quinze e quarenta original do Bravo aqui. Então ó, também comprei aqui um litro de aditivo pra gente completar. Vamos primeiro colocar no nível ali, né? Que ver o que vai acontecer. E aqui tá o filtro do óleo. Então já está lá no lugar o filtro. Vamos ver se o filtro é o limão. Eu acerto, é o certo. E aí E aí E aí E aí E aí João do cárter no lugar. Vamos botar o óleo agora aqui. Uma coisa que eu tava lembrando agora, vamos dar uma olhada também na situação da correia dentada, né cara? Mas vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar aqui. Uma coisa que eu tava lembrando agora, vamos dar uma olhada também na situação da correia dentada, né cara? Mas vamos olhar, vamos olhar aqui. Vamos olhar só pra conferir. É, vinte anos, né? Vinte anos. Vinte anos. Então olha o novo. Selênia no Bravo. Eu vou até alcançar. É que tem o filtro pra encher, tem o filtro pra encher. É quatro e meia recomendado, vamos botar os quatro e meia aí. Aí tá beleza. Aí deu meio, bem certinho. Quatro e meia. Olha, tá trocado. Agora vamos tirar fora então a capa da correia pra gente dar uma expansionada, né? Não tem como a gente virar arranque nesse carro sem olhar a situação dessa correia. A gente acredita que a gente acredita que ela seja nova, nova, né? Pelo tempo. Mas pode ter ressecado também, né? Então a gente vai analisar. As de fora não tá feia, né? Tu viu isso aqui? É zero, a correia é zero, zero, olha aí. Não tem um trincadinho, não tem nada, olha aí, ó. Perfeita, 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 perfeita. Tá aqui a luz, ó. Afasta aí, ó. Cara, é zero, zero, não tem nada, nada, olha aí, ó. Tá linda a correia, linda, 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 linda. Nem vão mexer mais. Nem vão mexer mais. Eu tenho que ver se ela corre... Não, a correia só estraga quando ela gasta, né, gente? Aí tá novinho isso aqui, ó. Não, eu tava com medo que ela tivesse trincada, né? Quarteada, não, não, mas essa correia tá nova, nova. Não tem perigo dele, de ela arrebentar. Tá novinha, né? Novinha, correia novinha. O que que tá escrito aqui, o que? Paraflu. Que marca tá escrito aqui? Paraflu, cara, original. Ó, ele tá por aqui, ó. Então a gente vai botar só um pouquinho, só pra deixar no nível, tá? Vamos ver como é que vai dar esse arrefecimento, depois, qualquer coisa, a gente dá uma revisada nele, mas... Não sei, vamos ver. Diz aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai escrito? Aí, aí, deu. Não, 300 ml. É. Evaporou, isso evaporou aí no sistema. É, tá novinho? Vem, ó. O sistema é novo, novo. Bom, agora só falta a gasolina, então. Ó, durou. A gasolina nova, né? Devagar aqui, devagar. E é pouco ainda. Ainda bem que não tinha gasolina aqui, tá? Se tivesse gasolina, ia dar um BO pra tirar essa gasolina a ver aí. Bom, brava já tá aí com óleo trocado, filtro de óleo novo, arrefecimento aqui, tá no nível, conferimos a correia. Correia tá com aparência de nova, Kiki. Tem que ser nova, né? Cinco milímetros. Gasolina no tanque. Então agora... Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Bá! Vamos bater aqui. Tá, não. Primeiro, ó. Primeiro, só vira a chave e deixa a bomba puxar. Vamos ver se vai puxar a bomba, né? A gasolina vai vir? É, sim. Vê se a bomba vai funcionar, né? Tira lá os pedaços. Caramba, olha o banco do carro, é zero, que zero. Podia tirar o chinelinho pra entrar aí, né? Olha lá, já ficou barucado. Ah, não vinha, nem me dei conta. Por que não botou os tapetes? Os tapetes tem que lavar, tá ali. Deixa eu ver a chave lá, rapaz. Tá, desliga e liga de novo. Vamos fazer uma coisa? O que que tu acha pra nós virar ranking com... Não, vai virar... Pra pegar, não? Ó. Não, vamos... Não, pera, pera. Não, não. Não vai pegar. Tem que ver a bomba do óleo apagar, ó. A luz do óleo. Quero apagar a luz do óleo. A luz apagou ali, ó. Não. Não é do óleo. Essa é a injeção. A injeção apagou. Vou botar aqui pra ver se ela vai apagar. Ah, o que eu vou botar o cinto. Não, não. Vai apagar a luz do cinto lá. Tá, apagou a luz do cinto. Ah, apagou. Tá, mas pera aí. Pode ser bico, pode ser bomba, pode ser. Vamos ver uma coisa. Vamos ver se tem gasolina agora. Vira, Rami. Tem corrente, pá. Tem corrente, tem corrente. Vai lá. É gasolina, é gasolina, é gasolina. Não, não, vai ser de trabalho. Pode encarrega aí. Vai ser de trabalho. Pode, não, não. Bom, ligamos agora aqui o auxiliar de partida. Vamos botar um spray aqui, ó. Vamos lá, vira, Rami. Vai. Vai, Rami. Ó. Deixa eu carregar um pouquinho. Botar uma gasolina direto aqui, galera. Vamos lá, agora vai ter que pegar. Deu. Vai. Lenta. Não carregou nem o estucho, calma. E apaga, né, né? É, ou é bico ou é bomba, alguma coisa. Para, para. Não é o judia que não vai pegar. Não é o judia. Não é o judia, cara. A gente não vai pegar. Tá, mas já funcionou. Funcionou não. O motor tá bom. O problema é bomba ou bico. Agora a gente vai ter que descobrir. Tomara que seja a bomba, que se for o bico... Vamos ver o óleo agora. Vamos ver se tá vindo, gasolina. É aqui as mangueiras de combustível, ó. Não, tem que tirar a mangueira. Conseguiu? Vai. Para. Não, a bomba, é a bomba do combustível. Não tem que mexer na bomba. Pegou na lenta agora, deve ser. Pegou na lenta, mas não tem nada que as linhas. É só umas travinha, né? Que nós tava com medo de quebrar, mas é só puxar. Olha aí, pode tirar isso aí, se é com velcro. Aí, o original é o... Tinha, tu vê nada, nunca saiu daí, cara. Aqui tá a outra travinha. Ó, junta aí, ó. Tá aqui a outra. O triângulo aqui, ó, tá no lugar original, ó. A outra travinha tá aqui. Tinha, tá dando errado. Muito, muito doido, cara. Pegar um carro comigo, eu fui puxado, né, cara. Não, não dobra isso aí que ele é... Tem uns... Não, não tem nada. Ele tem que dobrar. Ele sai meio... A bomba deve ser aqui, pelo desenho, aqui. Aqui tá ela. Tem uns carrinhos aqui, ele tem que tirar o tanque, lembra a Zafira aqui? Vem vá. E tudo é original, né? O que que vamos ter que tirar a bomba, então? Tem alimentação, a gente alimentou aqui, ela tá... É nada, né? Então tá aí, é... Conjunto da bomba de combustível fora, né? Tá a boia junto aqui também, né? Cara, olha o estado da bomba, olha que tá toda enferrujada, olha lá. Sim, o que é o design, né, gente? O que é que ela vai fazer na Z? Por isso que não funcionou. Tem que desmontar tudo aí agora. Cara, eu tenho uma bomba aí, nova, eu acho que vai dar aí até. Galera, seguinte, ó. Essa bomba que eu tenho aqui, ó, infelizmente não vai dar certo. Porque ela é muito grossa, ó. E ela não encaixa aqui. E outra coisa, ó, tem que ter esse biquinho pra encaixar aqui, galera. Então, infelizmente, não vai dar certo. É, eu até fui agora no Auto Peças ali, o cara abriu pra mim. E ele também não tinha bomba. Então eu tô pensando fazer o seguinte agora. Eu tenho outra bomba ali que a gente usa no teste, ó. Eu tô afim de largar ela pra dentro do tanque. É, provisório, né, galera? E vamos ver se o carro funciona com ela, solto aqui mesmo. Depois a gente bota a certa. Eu não quero estragar esse suporte, né? Porque pra mim fixar a outra bomba aqui, eu teria que cortar, adaptar. E eu não quero fazer adaptação nesse carro. Então, vamos ter que comprar a bomba certa. E hoje é sábado de noite. Não tem onde comprar Auto Peças. O cara foi lá, abriu pra mim e não tinha, né? Sábado de noite a gente não vai conseguir comprar a bomba certa. Não adianta, né? Essa bomba é a mesma da Maréia. Brava, Maréia, Senik até 99. Clio até 99. Então não adianta. Outra coisa que a gente tava vendo aqui agora. Que o tanque tá muito sujo. Porque ele tava ali, não tava marcando nada de combustível, né? Mas algum restinho tinha, né? E sujou, tá sujo. Então nós estamos pensando em drenar o tanque. Vai ter que drenar aqui. Tá, liga aí. Vamos ligar aqui e vamos drenar esse tanque. Não tem jeito. Não adianta. Tá? Então, ó. Liguei aqui os fios da bomba. O Kiki tá ali com os galões. Vamos puxar a gasolina aqui pro abombo. Drenar o tanque. Vou ver se vai sair gasolina muito suja aí. Tá louco, cara. É bom que lavou o tanque, né? Tira só o sujeiro do tanque, não vai dar pra usar essa gasolina aí. Vai acabar? Deu. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, olha. Acabou, olha. Ritm, 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 é. Acabou, olha. Tá, secou o tanque. Tinha, tinha... Tinha um... Tinha que não tinha meio litro no tanque, ó. Não tinha mais? Esses galões não vieram frio. Então tinha um litro a gasolina. Um litro, no máximo, tinha no tanque. Pô, Kiki, vamos lá no posto agora buscar a gasolina nova. Botar a gasolina. Que deveria ter um litro dentro do tanque ali. No máximo, um litro. No máximo. Eu acho que não é mais. Uma madeira de maré ali, ó. Uma madeira de brava. Vanessa, o que que acontece, ó? A gente botou dois galões, tá? Tinha, eu acho que no máximo um litro dentro do tanque, mas contaminou tudo. Aí, 60 pilas jogando fora agora. Tá, mas lá volta aí. Bom, agora o que que foi ali buscar a gasolina? Vou fazer uma gambiarrinha provisória, sem estragar nada, que não vou cortar nenhum fio. Só enquanto a gente não consegue a bomba certa, né? Então eu vou deixar essa bomba solta aqui dentro da caneca, né? Só pra fazer o bravo funcionar aí. Bom, tá aí feita a nossa adaptação provisória. Lembrando que é totalmente reversível. Eu não cortei nenhum fio, né? Apenas eu não montei essa peça aqui, né, galera? E aí quando chegar a bomba certa, igual a essa, aí a gente troca. Só quero ver se o brava vai funcionar. Então, ó, o Kiki trouxe gasolina nova aí agora. Vamos botar a bombinha aí e vamos ver se vai funcionar agora o bravo. Ó, tá tudo ligado aqui, que nem encaixei ali a peça que segura ali. Mas vamos ver se vai funcionar o carro. Cara, eu quero ver funcionar na lenta aí. Bom, dá uma ligada primeiro, vamos ver se o combustível vai circular aí. Liga aí, só liga, chave. Então, eu escutei a bomba pesando, tu não escutou? Deixa o combustível circular, porque ela retorna, né? Dá uma limpada no sistema primeiro. Antes de virar o ranking. Estão testando agora. Estou, eu escutei. Vai, liga. Vira o ranking. Para. Para, para. Ó, agora puxou a gasolina da bomba. Deixa eu botar a gasolina, peraí, peraí, peraí. E aí, na lenta. E ela puxou e parou, né? Não, 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 não. Agora o que acontece, agora sim, está vindo a gasolina na bomba, passando pelos bicos, só que tem bico travado, olha aí a falhaceira que está, tanto que a hora que a gente estava fazendo funcionar a gasolina direto, não estava falhando, é bico, bico travado, está em dois cilindros, dois cilindros. Olha. Quer ver se o ar funciona? O ar funciona? O ar funciona? O ar está gelando. Cara, não acredito, o ar está gelando. E está gelando muito o ar. Está já melhorou aí. É, ele não consegue manter lento. Olha, galera, agora ele está funcionando aqui, eu acho que em dois ou três cilindros, mas está funcionando agora com a gasolina do tanque, né? Bicos, eu já esperava, eu sabia ter que mexer no bico, cara. Por que que tem que ser tão difícil mexer nos bicos desse carro? Não, não ia ser mais fácil. Deixa ele dar uma aquecidinha, funcionar um pouco. Olha, soltou o bico, soltou o bico, soltou, soltou o bico. Olha, está em três, ele estava em dois e já está em três agora. Já vai dar lenta, ó. Olha o que que eu nem sei se não funcionou os quatro agora, olha aqui, ó. Será que não vai precisar limpar os bicos? Tá tão sereninho agora aqui, olha aqui. Olha aí, Kiki. Ficou tão sereninho agora, ó. Cara, eu estava escutando um barulhinho aqui, já estava cagado de medo achando que o motor estava batendo. Aí eu cheguei, apertei a embreagem, ó. Cadê a batidinha, ó? Ó, vamos ver se a câmera pega o barulho, ó. Agora sim, Kiki. É o rolamento da embreagem fazendo barulho, ó. O motor ficou redondo agora, ó. Tem uma falinha ainda, ainda tem, ó. Mas já parou na lenta. Tá com uma bomba grande de galepado ali. Ah não, tá uma bomba adaptada de qualquer jeito ali. Agora tá bonito na lenta, olha aí, ó. Olha aí, a lenta tá bonita, cara. O Kiki só quer saber da janta dele ali, ó. Cara, tá redondo. Agora sim, na lenta tá redondinho, olha aí, ó. Redondinho. Não deu a ver. Tá não, mas o que nós temos que ver aqui agora? Se a mangueira que chega no radiador e a que sai tá quente. Tem que estar as duas quentes. Cadê as mangueiras no radiador de carro, cara? É tudo mesmo lá do... Ah, estão aqui, ó. Não, tá... Ah, tá frio as mangueiras, cara. Não aqueceu ainda. Não aqueceu ainda. Não aqueceu ainda. Não engata ré. Não, não, pera aí, pera aí. Aperta. Não, o bravo não tem que apertar. Deixa eu olhar aí. Aqui, primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Ah, não me diz que não tem ré. Ando um pouquinho pra frente, vamos ver Olha, ligou a eletroventiladora Ré não entra, não me disse que a ré não entra Tá bonito o funcionamento do motor do Brava Tá bonito, se esse Brava tá com a sua alegria Não, mas hoje deu uns beozinhos, né? Deu vários, que eu vi Apesar dos pesares, aí ó Brava no fim, funcionou bonito, aí ó Bravamente Deu um trabalhinho, bomba de combustível Os bicos estavam trancados, foi destrancando ali Eu também, amor, queria que tivesse 23 anos parado Não ligassem, não ia ser pra falar Não, o carro todos os tempos parados Não ia ser só botar a bateria em gasolina Aí eu ia até as pessoas estranharam e dizer assim Bananas, aí não é 23 anos sem funcionar, funcionou hoje Funcionou, até achei bom Funcionou bem, não, tá redondo, tá redondo o motor Agora a gente tem que ver ali os varões, né? Porque sem ré, não dá Não, não, aquilo ali é de alguma coisa Para que? 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 Bom, a Vanessa está aqui porque ela vai dar um recado para vocês Onde é que a gente vai estar? Vamos passear, porque eu gosto é de viajar Eu também Estou podendo ver o canal de viagem, é uma boa Então vamos estar em São Paulo, dia 28 e 29 de abril Então galera de São Paulo, capital, que quiser ver a gente Que quiser conversar, bater um papo Ainda é a melhor coisa É de graça, nós vamos estar na Automec Inscrições gratuitas, tem que se cadastrar É isso aí, não pode esquecer de ir lá e fazer o cadastro Faz antes aí, porque no dia é lá Depois é aquelas filas, melhor E antes garante, né? Entra no site, vamos deixar o site na descrição? Então a gente vai deixar o site na descrição Vocês andam lá, façam o credenciamento de vocês E vamos lá Não vai estar só nós, vai ter uma galera lá De youtubers, influencers Ó, todo mundo reunido Para receber vocês Cara, eu gosto muito dessas viagens aí, cara Eu também A gente dá uma desestressada, dá uma sair Fica lá quem é apaixonado por carro Lá vai ter tudo, que mais um pouco, né? Sobre o mundo aí, automotivo Então é o melhor lugar para os lasanheiros se encontrar Bom, pessoal Então, bravo, funcionou Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram aí Não esqueçam de deixar o like Compartilhe o vídeo Que teus amigos, conhecidos Todo mundo que gosta de carro aí, ó E vamos aproveitar para agradecer os nossos apoiadores Aí, pneu história Pneu história Então, ó Pneu é segurança no teu carro Então vai lá na Pneu História Já garante quatro pneus para o teu carro Para a tua vã, para a tua caminete Para o teu caminhão, para a tua bicicleta Isso aí, aproveitem lá Pneu para tudo que é tipo de veículo Usando o nosso cupom, né? Isso aí Não esquece de usar o nosso cupom aí Project CAR E se pagar à vista 12% no PIX de desconto Que é acumulativo Isso aí Ou deve ser em juros nos cartões Isso aí Loja do Mecânico Então, ferramentas Forte dia Utilizem nossos cupons Project01 até o Project19 Lembrando que o Project10 não funciona Mas são 18 cupons Para comprar 18 vezes com desconto Na Loja do Mecânico Com desconto Auto-troca Auto-troca A plataforma que veio para modificar A maneira de trocar de carro Então, acessa aí O www.autotroca.com.br Te cadastra Cadastra teu carro Tenho certeza Conseguiu um bom negócio Na Auto-troca Maxi Tintas Maxi Tintas Então, ó Brava está brilhando Graças aos produtos Da Maxi Tintas Que vocês têm 10% De desconto na primeira compra É só usar o cupom Project CAR Para aí Antes de encerrar o vídeo Galera Vamos seguir a gente lá No Instagram Vamos bater uma meta A gente quer chegar a 90 mil seguidores lá Estamos com, acho que 86 E um pouquinho Então, ó Project CARO Brasil com Z Segue lá Que tem conteúdo exclusivo E spoiler da Vanessa toda hora Eu estou na volta aqui Gravando tudo para vocês Então, segue lá Então, galera Até o próximo vídeo Acabar